Olá pessoal, eu sou a Sônia Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Fazer Arte Se é novo, te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho E a você que já faz parte da família Fazer Arte, a minha gratidão pessoal Vamos então a mais uma ponteirinha de lápis super fácil de fazer Então aqui, olha, eu tenho uma tampinha, uma tampinha, essa aqui é de garrafa de iogurte Ela tem, olha, 4 centímetros de diâmetro, tá bom? 4 centímetros Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, cortar aqui e vou marcar essa tampinha Já vou cortar as duas juntas Daí agora, eu vou aqui desenhar um emoji Então eu vou fazer assim, ó, primeiro com lápis, tá? Você pode fazer assim, ó, colocar assim uma reta pra você ver mais ou menos onde é o meio, o centro Mas também, se não ficar bem certinho, também não tem problema, né? Que eles são carinhas divertidas Então também não tem muito problema Vou aqui, ó, fazer o rostinho A boquinha e vou fazer aqui uma linguinha Tá dando pra ver? Agora eu vou passar a caneta Essa aqui é aquela caneta permanente, tá? É um marcador permanente Que dá pra escrever em EVA, né? Em emborrachada Vou pintar a primeira linguinha Agora a boquinha Tá prontinho, então, aqui, olha O meu rostinho O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui, ó, um cordãozinho Aqui onde eu moro é conhecido como cordão de pompom Tá? E vou colar aqui em volta Aí agora aqui eu vou cortar o excesso Bom, então, está assim, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou colar essa parte aqui em cima Só que você precisa deixar um espacinho aqui aberto, ó Tá? Então aqui Eu vou marcar aqui, ó Aqui E aqui Que é o espaço onde vai entrar o lápis, né? Daí está prontinho Vamos colocar o lápis aqui Então aqui Que fofurinha que ficou, né? Ah, Sônia Mas eu gostaria de fazer aqueles com olhinhos brancos Então aqui, olha Já preparei dois Pra mostrar pra vocês Tá? Aqui, ó No lugar do desenho Não pintei E aqui esse olhinho Tem uma pontinha branca, né? Eu tenho aqui a tinta Tinta aí de PVA Que você vai utilizar Vou pegar aqui, ó O lápis Vou vir aqui e vou dar uma Carimbada Aguardo secar E aí vou vir aqui no meio com o piloto E vou fazer um pontinho E aqui Você pode pegar um palitinho de dente Ou então aqui com a pontinha, ó E vai ficar prontinho Então aqui está, pessoal Olha que gracinha Fiz esse aqui também, ó Super facinho de fazer, né? Só o coraçãozinho e a boca Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Os emojis aí Bem mais fofinho Com esses pomponzinhos Um super beijo Deus abençoe a cada um E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho